Tudo que eu queria escutar nesse momento era Chip da Tim, da Claro, da Viva e da Oi Seu nome é Google? Não, por quê? Porque tudo que eu procuro eu só encontro em mim A, B, C, D A, B, C, D In the morning, brush your teeth In the morning, brush your teeth Imunare, ameno, humanare, impera, imunare Ameno Ameno, 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 ameno E aí, pessoal! É meio doido O quê? Você finaliza meu Sanduíche Era o que eu ia dizer Não conheci ninguém com meu O jeito de pensar Juntos, outra vez Parece sincronizado Mas pode ser explicado Você e eu Nós somos um par Onde é que você estava que demorou tanto? Estendendo a roupa que você manda Senhora Estendendo a roupa que a senhora mandou Mas será possível? Demorar esse tempo todo para estender uma roupa? Você não tem nem dez minutos, viu? Onde é minha água de culpa? E aí? E aí? A senhora perde muita coisa ao mesmo tempo Eu sou uma só What? Sorry, just thing with me What a bit É o WB Ups My heart went Eu vejo as pessoas falarem assim A dona de um hit só, gente O hit é o hit A minha música tocou na Arábia Saudita, amor Go to market, go to market